O Marco Luiz me pegou de surpresa, mas eu não podia dizer não. O Marco Luiz é meu primo, subindo aqui da UMA, desde muito cedo, morou um tempo lá em casa, ele gostava muito de ler e escrever, como eu também. Eu estava lembrando agora, eu tirava meus livros para ele carregar e trazer de volta. Então, eu estava muito grande, eu estarei aqui com a mamãe, com o meu sofreio, com a mãe, com o bravo, assim, com o destino. O jornalismo, trabalhou no jornal Provo, ultimamente no diário do Nordeste, e a ideia da prefeitura. Mas aí, ele também tentou entrar na companhia de Jesus, vocês vão ver aí pelos slides, né? Mas não deu certo, porque o caminho dele era outro. A Matilde entrou na vida dele e se tornou amada dele. Então, eu estou passando com ela, porque ela morou, como ela esteve sempre e estará junto dele, ajudando, dando apoio, né? Já tem dois filhos, uma filha já formada, o outro se formando, quase, né? E aposentado. A Matilde é um momento. Quando eu não tinha o olhar lacrimoso Que hoje eu trago e tenho Quando adoçava o meu pranto e o meu sono No bagaço de cana do engenho Quando eu ganhava esse mundo de... ...